A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De provocar recostações Bastou-se ver mais uma vez Para sentir que não passou Do sentimento em flor O despertar do amor Não se apaga mais dos corações Amor nenhum tem tal poder De provocar recordações Bastou-se ver mais uma vez Para sentir que não passou Bastou-se ver mais uma vez Para sentir que não passou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL